Nunca vi, nem haverá Um amor igual ao Teu Nunca vi, nem haverá Um amor como o amor do nosso Deus Incomparável é Inexplicável é o Teu amor Nunca vi, nem haverá Um amor igual ao Teu Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim Mas me ama mesmo assim Amor incondicional Amor de Deus Amor de Deus Amor que não guarda rancor Que perdoa o pecador Só o amor de Deus Amor que eu desconheço Que pagou um alto preço Para me salvar Incomparável é Inexplicável é o Teu Amor de Deus Que amor é esse? Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus